Olá, esse é o canal A História da Música, e aqui você irá descobrir como foram escritas as suas músicas favoritas. No vídeo de hoje, eu vou te contar a história da música Remember When, de Alan Jackson. Esta é uma canção autobiográfica, escrita exclusivamente por Jackson. A música é uma retrospectiva de seu casamento com a sua esposa quando eles entraram em seus anos de crepúsculo. Foi um hit country número um. Trey Fanjoy, que também dirigiu It's Five O'Clock Somewhere e Good Time, de Jackson, dirigiu o videoclipe. O videoclipe apresenta Jackson em uma sala, em destaque em meio a todas as suas memórias. Fotos de sua infância passam rapidamente, bem como momentos capturados da sua vida e de seus próprios filhos. Durante o vídeo, o cantor country também dança com a sua esposa Denise, em meio a diversas lembranças relampejantes. Escrita inteiramente pelo próprio Alan Jackson, a música serve como fonte de reflexão para o cantor country, que relembrou a sua vida com a sua esposa Denise. Ele traça os primeiros estágios do relacionamento até o futuro juntos, depois que os filhos cresceram e se mudaram. Seis anos depois de se casar, o casal mudou-se para Nashville. Jackson iria tentar ser uma estrela da música country. Nesse ínterim, Denise conseguiu um emprego como comissária de bordo e apoiou o sonho do marido. Foi essa ocupação e sua esposa que ajudaram Jackson a ser descoberto. Denise avistou Glenn Campbell no aeroporto. A fortuna favoreceu os ousados. Então, ela se aproximou do músico e se apresentou. Ela contou a Campbell sobre as aspirações musicais de seu marido. E Campbell deu a ela um cartão de visita para sua editora, que mais tarde assinou Jackson em seu primeiro contrato de composição. Isso provou ser inestimável para Jackson colocar o seu pé na indústria. As coisas, no entanto, nem sempre foram perfeitas para os Jacksons. Mas eles fizeram funcionar. O casal teve três filhas na década de 90. Profissionalmente, o álbum de estreia de Jackson, Here in the Real Road, decolou catapultando para a fama. Com esse dinheiro, ele construiu uma mansão para sua família morar. Mas em 1998, Jackson anunciou que eles estavam se separando devido às tensões relacionadas à fama. Mas em vez de desistir do casamento, o casal decidiu fazer terapia. A experiência acabou sendo benéfica para ambos e eles fortaleceram o seu relacionamento. Deus pegou a nossa bagunça e fez algo maravilhoso com ela. Precisamos passar por isso para finalmente ter o tipo de relacionamento que sempre quisemos, disse Denise. Enquanto isso, em 2010, os médicos diagnosticaram câncer em Denise. O casal lutou enquanto a esposa de Jackson lutava contra a doença. O cantor continuou sendo uma fonte de força para ela. Mas ele também confessou que se sentia impotente porque não podia fazer nada para ajudar a situação dela. Denise acabou vencendo o câncer. Ao longo dos anos, Jackson e Denise renovaram seus votos e estão felizes juntos. A música Remember When continua a ser uma prova de sua longa e sinuosa história de amor. Quer ouvir as músicas que você ama de uma forma totalmente diferente? Clique no link abaixo quando terminar de assistir esse vídeo para conhecer o curso Como ouvir e entender música e mude a sua maneira de ouvir música para sempre. Você quer descobrir a história de alguma música que você ama? Deixe a sua sugestão nos comentários. Quem sabe a próxima história aqui do canal pode ser a história da sua música favorita. Gostou da história dessa música? Se inscreva no canal. Ative as notificações. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho